Fala galera, aqui é Leonis Chimenez, mais um vídeo para o Instagram e também para o YouTube porque eu vou compartilhar esse vídeo no YouTube e eu estou fazendo esse formato porque eu acho que sai mais natural, sai algo mais natural e hoje eu vou compartilhar com vocês que eu percebi, eu tinha percebido, mas percebi e veio esse insight ultimamente é que o sofrimento às vezes é algo necessário para o seu processo de desenvolvimento, para o seu processo de evolução, para se atingir o sucesso em algo. E é o seguinte, recentemente um amigo meu, ele provavelmente deve estar assistindo esse vídeo, ele mandou uma mensagem de WhatsApp para mim e ele disse Paulão, eu tive uma raiva doida hoje, cara, na academia, eu sei lá onde foi. Aí eu disse, bicho, tu vive tendo raiva? Por coincidência, no dia seguinte eu também tive uma raiva, só que raiva a gente tem às vezes e passa rapidamente. Só que no dia seguinte eu tive uma raiva por causa de uma determinada situação que eu acredito que eu potencializei, tipo assim, eu exagerei no meu sentimento, mas o problema é que a raiva não passava, essa chateação não passava. E eu passei a ficar com raiva de mim mesmo. Pô, como é que eu não estou conseguindo controlar essa minha raiva? Como é que eu não estou conseguindo fazer com que essa raiva suma? Até que eu peguei e lembrei do livro Quem Pensa e Enriquece, de Napoleon Hill, que ele dizia algumas técnicas para a elevação, para a mudança de vibração, eu utilizei conseguir que a raiva passasse. Mas dentro da raiva, antes de eu conseguir que essa raiva passasse, eu pensei, pô, isso aí está me dizendo alguma coisa, eu tenho que tirar algo bom desse sofrimento, eu tenho que tirar algo bom desse problema, eu tenho que tirar alguma lição desse problema. Aí eu peguei e tirei e tomei uma decisão e pronto, resolvi o problema. E também depois que eu fiz esse procedimento, o processo de sentimento ruim, aquela emoção negativa passou, porque eu resolvi o problema e porque eu mudei minha vibração depois de ter resolvido esse problema. Sim, mas onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na seguinte solução. O sentimento, ou melhor, o sofrimento, o que eu percebo é que ele é necessário para um processo de evolução, de desenvolvimento, de sucesso. Então, quando você se perceber numa situação de sofrimento, por algum motivo, algum problema, um problema com o cônjuge, com o esposo ou esposa, com os filhos, ou com amigos, ou com parentes, e você está com esse problema, e você está sofrendo, você tem que tomar a seguinte resolução. O que é que eu aprendo com esse sofrimento? O que é que ele pode me trazer de lição? Aí você vai perceber que o sofrimento não necessariamente é algo ruim. Tanto que se você trouxer para outras situações da vida, você vê que o sofrimento é o caminho para o sucesso. Em que sentido? Por exemplo, eu estudava para concurso público e estudava. Se você estudasse para concurso público uma hora por dia, nem sofreu, dá uma lidazinha ali e parou, você não passa em concurso nenhum. Então, eu estudava cinco, seis, oito horas por dia, estava cansado, entendeu? Continuava estudando, sofrendo, dava o suor, dava o sangue, dava o gás. Olha os termos, dá o sangue, quer dizer sofrimento. Havia necessidade desse sofrimento, havia necessidade dessa dedicação intensa para conseguir atingir o sucesso. A mesma coisa, academia de musculação. Vai na academia e pega pouquinho peso. Ah, pega o peso lá. Vai servir? Vai desenvolver o músculo? Não vai. Ou seja, é necessário fazer com que o músculo sofra para que haja o desenvolvimento do músculo. Esporte? Ah, treina, vai pegar jogador de futebol. Há um esforço, há um treino excessivo. Há um treinamento, há um sofrimento. Porque o sofrimento, nesse caso, é necessário para evoluir. É necessário para se atingir o sucesso. E não necessariamente o sofrimento é ruim. Quando você tem essa noção, esse sofrimento, ele passa a ser tido como algo bom. E você não vai focar na reclamação. Ah, eu estou sofrendo, eu estou estudando demais. Não, você vai sentir que, ah, eu estou sofrendo ali, eu estou estudando demais. É sinal que você está no caminho certo. Então, eu trago essa reflexão de que o sofrimento, às vezes, é necessário para o processo de evolução. É necessário para se atingir o sucesso. E em determinadas relações, principalmente entre as relações interpessoais, quando há um sofrimento, quando há um problema, é só uma comunicação para te trazer a reflexão e fazer com que você, através daquele sentimento ruim, através daquele sofrimento, você busque uma solução para aquele problema e o sofrimento se acabe. Porque, afinal, o problema foi resolvido e o sofrimento era apenas um alerta. Espero que tenha gostado e entendido. Ficou algo meio abstrato. Mas espero que tenha contribuído. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. E tchau!